As pessoas estão fazendo Existe o produto e tal Mas as pessoas não estão procurando Então isso é muito ruim Porém, aqui no caso da faca santucu Não é essa a realidade Tem bastante pessoas Faca santucu, pra que serve? Pra que serve a faca santucu? Faca santucu tramontina Tem gente pesquisando Pela faca santucu, entendeu? Então a gente precisa de fazer essa checagem aqui Pra gente poder conseguir entender Se o segmento que a gente tem O interesse, ele realmente Ele é bom ou ele é ruim Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou colocar Se eu escolhi faca Eu vou botar melhores facas Porque melhores facas Vai ser a minha palavra principal Tá entendendo? Melhores facas Com isso daqui, eu vou conseguir ter uma estimativa De quanto que eu consigo faturar dentro desse projeto Com melhores facas Porque olha só Melhores facas Que isso, mano? Botei melhores facas Olha o que ele tá mostrando Melhores facas Calma aí Posso fazer essa checagem de palavras pelo Google Trends? Não O Google Trends não entrega o que o Sam Rush entrega Melhores facas Melhores facas pra churrasco Melhores facas do mundo Melhores facas brasileiras Melhores facas para defesa pessoal Melhores facas de cozinha profissional Tá entendendo? Então o Sam Rush é pago Mas eu vou dar logo essa dica aqui Porque não adianta que todo mundo vai fazer Você pode comprar Ele é caro pra cacete Eu uso Eu uso o original Eu pago certinho Você tá vendo aqui Em cima SamRush.com Tem minha conta aqui Aqui é o nome da empresa Tem aqui as informações da Da assinatura Entendeu? Tem aqui Pago Pagamento Pago todo mês 136 dólares É o que eu pago Do Sam Rush Beleza? Todo mês eu pago Sam Rush Pro É... O Sam Rush é pago Só que Existem grupos de ferramenta Existem grupos de ferramenta Que você consegue usar ela De maneira compartilhada Não é uma maneira Oficial É um rateio É um rateio Entendeu? Não é oficial O Sam Rush não aprova isso Ele não gostaria Que existisse isso Eu deixo bem claro Mas existem empresas Que fazem isso Que rateiam E aqui O SOPAC é uma Que é confiável E funciona E você paga 40 reais E tu tem acesso Ao Sam Rush Beleza? É... Eu não uso Mas quem quiser usar É cada um que sou cada um Eu já usei muito Até que um dia eu pensei Cara Eu não Tipo assim Eu não tenho necessidade Eu tenho grana Pra poder pagar Eu tenho dinheiro Eu faço dinheiro Com o negócio Eu acho injusto Eu não pagar Entendeu? E aí eu comecei a pagar Mas pode usar o SOPAC Que funciona bem também Beleza? E 40 reais Então beleza Vamos lá É... O Sam Rush é pago E o Trends é o melhor Não, não O Trends ele é completamente Diferente do Sam Rush Ele não tem nada a ver São... E o Trends é de graça também O Trends é de graça O Google Trends é de graça E o Sam Rush Ele entrega informações Completamente diferentes São diferentes Tem o Ferramentas SEO também Tem alguns grupos Beleza? Então vamos lá Peguei aqui É... Peguei aqui Dentro do Sam Rush E vou fazer o seguinte Vou vir aqui Melhor de faca pra churrasco Foi o que a gente falou Vou clicar aqui em cima Melhor de faca pra churrasco Aqui, ó Ele tem 740 de volume global Ou seja No mundo inteiro Tem 740 pessoas pesquisando Por melhores facas pra churrasco E no Brasil 480 O planejador de palavras-chave Do Google funciona? Não Tem que ser o Sam Rush Ah, ele tá falando Do Sam Rush Trends Beleza Então vamos lá Aqui é onde eu vou conseguir Entender O quanto que eu consigo De ganhar de dinheiro Com essa Palavra Tá entendendo? Aqui é onde a gente vai fazer A análise Que tanta gente fala Quantos backlinks eu preciso Que eu não vou conseguir chegar Sem backlinks Que eu não sei o que Que o cara... Eu sei que O livro da desculpa É muito grande Tá ligado? No Jiu Jitsu A gente tem uma... Vou até botar a câmera aqui No Jiu Jitsu A gente tem uma Assim, meio que um... Uma comunicação interna Tá ligado? Que chama Manual do Cagalhão Manual do Cagalhão É uma parada assim Que tem em várias academias Tem o Manual do Cagalhão Que tipo Sempre quando um cara Vai treinar E começa a apertar Pra ele Aí ele Coloca uma desculpa Tá ligado? Que é o Manual do Cagalhão Todo mundo tem uma Várias pessoas tem Que tipo O cara vem Chega um cara Que ele sabe Que o cara vai amassar ele Um cara que é melhor Do que ele Aí Não, não Pô Estou machucado Vou treinar não Tá ligado? Corre Ou o cara Tipo Ah, porque Estou voltando de lesão Ou O cara Ah, porque Tipo assim Hoje eu estou Inventa alguma desculpa Inventa alguma desculpa Ah, hoje eu não vou treinar Inventa alguma desculpa Tem o Manual do Cagalhão Então A gente sempre fica zoando, né? Tem o Manual do Cagalhão Cara Isso aí vai pro Manual do Cagalhão Que é uma desculpa Que o cara tá dando Pra não fazer alguma coisa Então No nosso mercado aqui Vamos criar o Manual do Cagalhão Que é a desculpa A desculpa Que você dá Pra não Fazer o que tem que ser feito Tá ligado? Ó Se eu abro o ShagGPT aqui O nego vai falar Ah, mas esse ShagGPT aí É o 3.5 Tá entendendo? Porque tipo O cara já automaticamente Já tá procurando Uma desculpa na cabeça dele Quando ele olha ali Ih, não dá 4.0 4.0 Eu não tenho 4.0 Eu só tenho o 3.5 Então não tem como eu fazer É isso mesmo Vou ficar aqui assistindo Netflix E não vou mudar de vida Tá ligado? É uma desculpa, mano Então Uma das desculpas Que tem muito Acho que a gente pode botar No topo da lista Do Manual do Cagalhão Do SEO É Backlink Meu irmão Eu queria que todo mundo Comprasse todos os backlinks Do mundo Porque eu vendo Backlink A minha empresa faz isso Porém Nem sempre Vai ser necessário Uma quantidade Grande de backlinks Em muitos dos casos Nem vai precisar E é isso que a gente vai aprender A analisar aqui agora Olha só Por exemplo Aqui Melhores facas pra churrasco Certo? Irmão Presta atenção nisso daqui O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? Coloca aí pra mim O que que tá escrito Vou até aumentar aqui a tela O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui, gente? Backlink, certo? Olha o que que está escrito em cima Tá? Em inglês eu vou traduzir aqui De uma maneira bem direta Número total de backlinks Para esta URL Somente backlinks Somente backlinks que foram vistos Nos últimos meses Nessa conta Ou seja Esta página aqui O Chef Time Não tem backlinks Zero 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 Significa não tem Zero 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 Esse aqui tem um Esse aqui tem dois Zero 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 Tá entendendo Zero Ele não tem Ele não tem Beleza? Não tem backlinks Só pra Antes que Pô, mas o que eu não vou conseguir fazer Porque eu preciso de um milhão de backlinks Eu não tenho dinheiro pra pagar o Bruno Pra comprar backlinks Não é isso, irmão É porque essa desculpa já tá no manual do cagalhão Então aqui, ó O que que acontece? Zero backlinks Essa tela aqui Ela é muito importante pra gente Por quê? Eu peguei aqui Lembrando, né? Faca Eu quero saber se tem demanda aqui Pra saber se tem dinheiro Eu tenho 480 Então o primeiro colocado Que não tem backlinks Que eu consigo passar ele, óbvio Ele não tem backlinks Backlinks é a única coisa que precisa de muito dinheiro Ele tem 213 de tráfego Então, 213 pessoas acessam essa página aqui Todos os meses Todos os meses, 213 pessoas acessam essa página Quando a gente coloca aqui, ó Eu vou ver Qual que é o preço médio dessas facas Ó 400 100 100 200 100 30 reais Tá que sacanagem 30 reais 164 166 Né? Então a faca dessa aqui, mano Tá na faixa de 200 reais, certo? Uma de 400 Mais de 100 Entre 200 e 250 reais Eu tenho a planilha aqui Que eu já mostrei pra vocês Inclusive Quem tava na última live Viu Eu só vou usar ela aqui Porque, né? Vou ter que usar Pra facilitar Porque aqui eu vou conseguir contabilizar O quanto que isso vai dar de dinheiro Google Access Porra nenhuma Então se eu botar aqui, ó Melhores facas pra churrasco Se eu botar aqui melhores facas pra churrasco Quanto de tráfego que a gente tem? Tem 213, mano Então 213 E o 250 mais ou menos 106 reais Que essa página aqui dá, entendeu? 106 reais Ela dá mil reais de venda 106 reais de comissão 106 reais de comissão Então aqui Você vai Fazer uma estimativa Pra você poder saber O quanto Que esse segmento Pode te gerar Então eu vou botar aqui O do melhor faca pra churrasco Eu vou botar O faca do mundo O faca de cozinha O faca brasileira Faca Entendeu? Pra cozinha profissional Fazer a mesma coisa com todos 260 Aqui, ó 189 E aí vai somando Tá entendendo? Aí aqui, ó Mais 189 Que é o melhores facas É isso mesmo Mais 189 Tá entendendo? Aí 200 E assim vai somando O projeto E assim você vai sabendo Quanto que esse projeto Vai faturar Antes de você fazer Antes de você fazer Por quê? Porque você tá pegando Todas as palavras Que são comerciais E tá fazendo Uma estimativa De quanto de tráfego Que é possível Ter dentro dessa página Eu posso chegar e falar assim Bruno, fiz o site de faca Eu vou ganhar 50 mil com esse site de faca? Pô, mano É número Tem tráfego pra isso? Não, não tem Então não vai dar 50 mil Tá entendendo? Então não vai dar 50 mil Porque não tem número pra isso Não tem uma quantidade De pessoas suficiente Buscando Então, Bruno Qual deve ser O tamanho Ideal? Quantas palavras Qual o volume de busca Que deve ter? Depende Por que que depende? Porque eu tô pegando faca Mas se eu pegar Por exemplo Olha só Melhores notebooks Se eu botar aqui Melhores notebooks Olha só o que vai acontecer Porra, irmão Calma aí Melhores notebooks Tem 12 mil Tá ligado? 12 mil Nossa, muito bom, irmão 12 mil Quanto de tráfego Tem o primeiro colocado? 21 mil Puta, que estourei É boa Vamos lá Melhores notebooks 21 mil de tráfego Certo? 105 mil de fatura Não, 105 mil não Porque, né? O notebook Quanto que é o notebook? Quanto que é o notebook? Nossa Você vai ver uma coisa aqui Quanto que é o notebook? 2 mil Ó, 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2,400 4 mil e tal 3 mil a média, né? 3 mil Caraca, meu irmão Médio 3 mil Um notebook 1 milhão 1 milhão de faturamento 126 mil Estourei É boa Vou posicionar Para melhorar os notebooks Certo? Vou posicionar Para melhorar os notebooks Vou fazer 1 milhão de vendas Vou ganhar 126 mil de comissão Estourei É, filhão Mas outras pessoas já sabem disso, tá ligado? O TecTubo sabe disso O Canaltech sabe disso O Buscapé sabe disso Eles sabem disso O Zoom sabe disso Isso aí o que que eles fazem? Soca dinheiro de conteúdo Soca dinheiro de backlink E aí, irmão Muda o cenário O Faca Que dá mil reais Não tem backlink O notebook Que dá 100 mil Tem 57 backlinks, tá ligado? Tem 616 backlinks Você tá entendendo? Que conforme você vai mudando O negócio Conforme vai entrando Em segmentos mais concorridos Onde faturam mais O investimento também é maior Porque, pelo amor de Deus, né? Não precisa nem ser muito inteligente Também pra entender isso, né? Tá entendendo? Como criar, posicionar e lucrar Seja justos com SEO Esse é o tema do meu treinamento Que tá disponível gratuitamente Pra você aqui na descrição Corre lá Que as vagas são limitadas, hein?